Vale distrai! O povo constrói! Vale distrai! O povo constrói! Estamos indo ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais porque um ano já se passou do crime da Vale Brumadinho e a postura da Justiça tem sido de lentidão. Na nossa avaliação, o criminoso vem tendo acesso às vítimas, o judiciário já devia ter tido um papel de afastamento do criminoso das vítimas, pelo contrário, reconhece o criminoso como interlocutor no processo de reparação. De montão a Brumadinho quem vai na chada um grito! Ninguém ainda foi preso e sequer indiciado! Queremos aqui respeito e dignidade! Não foi acidente! A Vale mata rio, mata peixe, mata gente! A Vale vem bloqueando os pagamentos, falando que as pessoas não têm direito, julgando as pessoas como erradas. Errada é a Vale que cometeu o crime e não paga as pessoas. Então é justiça que nós queremos, é justiça que nós merecemos. Não só as pessoas de Brumadinho, mas toda a bacia, os pescadores, as pessoas que têm a questão da plantação e, claro, gente, a questão da reparação em todas as pessoas, não só na questão da saúde, mas também a água. O Tribunal de Justiça também fez um acordo extrajudicial agora, no final do ano de 2019, onde cortou 50% do valor do pagamento emergencial mensal da população atingida na bacia do Rio Paraupeba. Então o MAB vem questionando esse tipo de papel, onde o criminoso tem mais acesso à justiça do que às vítimas. Mas a nossa querida empresa é uma verdadeira joia brasileira e que não pode ser criminalizada por apenas um crimezinho, um acidentezinho que tenha ocorrido em uma de suas barragens, não é mesmo? Patentados não, atingidos. Cortaram o teu nosso auxílio emergencial, sem nenhuma justificativa. Ô, seu juiz, você não vai nos calar, seu juiz. A população não está morta, seu juiz. Você é funcionário da Vale ou do povo? Estou dentro do perímetro e não recebi nem um centavo até hoje. Estou desempregada, fascinamente com psiquiatra. Atualmente, estou morando sozinha e não tenho nenhuma renda de nenhum lugar. E na Vale, eu nem tenho esperança, para dizer a verdade. Eu estou, assim, de pés e mão atada. Eu sou uma atingida que pela Samarco eu não tenho o direito em ser ressarcita. E até hoje temos várias pessoas que continuam sendo atingidas e várias pessoas que ainda não recebem essa lama da Samarco. Que eles pagassem. Até hoje eles foram impunes, não tem ninguém preso ainda. Então, essa seria a grande justiça. De ver aqueles assassinos atrás das grades, porque contaminou o nosso meio ambiente e as nossas famílias. Então, hoje a Vale vem tendo controle pleno, tanto na Bacia do Rio Doce, como na Bacia do Rio Paraupé. E por isso o MAP vai até o Judiciário para fazer esse protesto, fazer essa cobrança para a sociedade inteira cobrar que esse crime seja punido e que as famílias sejam reparadas. E nós não vamos desistir, porque a Vale destrói, mas o povo constrói.